Já tem três pessoas na minha categoria. É sim. Aí, agora eu vou fazer um box aqui, ó. Recebidos. Da Gun Force. Ah, moleque, tô ansioso pra ver, hein? Essa veio fechadinha e não deu nada errado na entrega. Campeão ali no fundo. Deixa eu fechar aqui. Eita! Vai! Ha-ha! É disso que eu tô falando. Se liga. Like a modelo novo. Like a modelo novo. Vou abrir todas as alas depois. Que linda. Pretinha, all black. Bermuda pra gravar os treinos sem kimono. Ah, era o que eu queria. Um par de burra. Agora eu vou fazer com o meu vale nos burros na cara. É lógico que só eu posso andar na brincadeira. Porque esse amanhã vai poder dar uns murrinhos de vez em quando. Muito da hora, Azul. Ó, que da hora. O guarda-barrão. Eu não sei. Ó, Azul. Que da hora. Ó, um azulzinho. Nunca tive uma Everdei porrada azul. Top. Esse vai ficar guardado. Pra vídeos especiais. Um branquinho. Everdei porrada. Nossa, meu. Ficou muito puxo. Esse é da coleção nova. Do Light. Ele é bem levinho. Vou até abrir aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Ele é bem levinho. Pronto pra treinar mesmo. Pra eleitar o campeonato. Não tem que perder tanto peso. Aqui. Mais um azulzinho aqui. Que da hora. Acho que é azul. Desculpa, eu tô da Alcônia. Então, Richard. O que for que é? Será que é azul ou é verde? É... É azul. É uma azul assim mais bonita. Ó, claro. Esse é diferente de nada, hein? É bonito. Esse vai ficar bonito nos vídeos, não é não? Renforço. Muito obrigado. Mano, parceria perfeita. Melhor marca de Kimono que tem. Galera, usa o cupom AntissocialBDJ e é isso. AntissocialBDJ 10% de desconto. Muito bem feito. Um detalhezinho só. Valeu. Três, sim, mano. Com o meu amigo. É, mano. Eu tenho que ficar com vontade.